Você tem dúvidas sobre como utilizar compressores? Não sabe por onde começar? Então no vídeo de hoje eu trago para vocês uma videoaula sobre como utilizar o compressor mais famoso e mais utilizado nos estúdios de todo o mundo. Eu estou falando do LA2A, um compressor muito fácil de usar por ele ser um compressor óptico e a gente vai falar um pouco sobre compressão óptica no vídeo de hoje e eu vou explicar para vocês como utilizar ele para você conseguir nivelar as tracks da sua produção de uma forma bem simples e bem musical. Quer conhecer o LA2A e aprender a utilizar ele? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. O que você está esperando para evoluir de uma vez por todas na produção musical? Você fica vendo vídeos no YouTube e quanto mais vídeos você assiste, mais confuso você fica? Isso porque o YouTube mostra temas específicos e nada melhor do que um curso com uma metodologia para você aprender do zero, passo a passo, como você produzir a sua música em casa. E para isso eu tenho o curso Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 que está em promoção aqui no canal de R$ 299,90 por R$ 89,90 e de brinde você ainda leva o curso Grave Você Mesmo o Seu Clipe, que é o meu curso de videoclipes. Os dois cursos são vitalícios, você vai aprender do zero a produzir tanto a sua música quanto o seu clipe, vai poder estudar quando você quiser, aonde você quiser, seja no computador, no celular, enfim, aonde você estiver. E você ainda vai ter um suporte no nosso grupo no Telegram, onde eu tiro dúvidas da galera e tem uma comunidade que se ajuda bastante por lá também. Não perca essa oportunidade, evolua na produção musical por um valor muito acessível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gosta da minha metodologia aqui no canal, com certeza você vai evoluir ainda mais com o meu curso. O link está na descrição e a gente se vê lá. Se você não conhece o LA-2A, ele é simplesmente o compressor mais famoso da história. Isso porque ele soa muito musical. Então boa parte dos grandes estúdios e dos engenheiros de mixagem utilizam ele justamente por isso. Ele é um compressor óptico. O compressor óptico, ele comprime os picos de acordo com a intensidade de luz que é jogada dentro dele. Como assim? O som entra e de acordo com o nível de ganho desse som, dos picos, se gera uma intensidade de luz indicando para o compressor o quanto ele deve comprimir. Isso é uma tecnologia fantástica. E por isso ele acaba tendo o ataque e o release um pouco mais lentos do que o normal. Fazendo com que ele soe bastante musical. E isso é muito legal, principalmente para você utilizar em vozes, utilizar em violões. Funciona muito bem. E também em guitarra, embaixo, por que não? Eu vou mostrar alguns exemplos para você no vídeo de hoje e vou ensinar você como utilizar. Você vai ver que é bem simples e vai ser um bom ponto de partida para você começar a comprimir as suas tracks aí na sua produção. Agora chega de falar. Eu expliquei como é que o LA-2A funciona na teoria. Agora vamos para a prática dentro do computador. Bora lá. E esse aqui é o LA-2A. Na verdade, esse é um plugin chamado LA-LA da Analog Obsession, que é um plugin gratuito que simula o LA-2A. Ele tem muito mais parâmetros do que o LA-2A normal, o original, o hardware. Porque quando a gente trabalha com plugins, a gente tem a oportunidade de fazer até modificações para melhorar ainda mais o que já é bom. Então aqui ele adicionou várias outras funções a esse compressor, mas a gente vai focar nisso aqui, que é o Peak Reduction e o Gain, que são os dois knobs, os dois parâmetros principais do LA-2A. O Peak Reduction é utilizado para você escolher o quanto você quer reduzir dos picos, enquanto o Gain serve para você compensar o ganho que você perdeu ao comprimir o som. Então você vai comprimir aqui pelo Peak Reduction e depois você vai ajustar o ganho de saída aqui no Gain. Além disso, você tem um meter aqui, que ele faz a medição de quantos dBs de pico você está cortando. Então você tem aqui, começa em zero e tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 7, menos 10 e menos 20. Aqui ele mostra o quanto você está cortando dos picos. E eu coloquei ele numa voz aqui para a gente exemplificar, para ficar bem fácil para você entender. Porque essa voz, você repara que ela vem sendo cantada num nível de volume, num nível de ganho, e chega aqui, tem um grande pico, né? E aí volta e depois tem outros picos. Então a gente vai nivelar essa voz para ela soar mais uniforme dentro da música, ok? Depois eu posso fazer isso com violão também para mostrar para você e você entender um pouco melhor como funciona esse compressor e começar a comprimir aí as suas tracks, tá? Aqui a gente tem o Peak Reduction e eu vou botar para tocar a voz e em seguida vou aumentando aqui o knob até ficar satisfatório o som da voz para mim. Olha só. Deixei de ser quem sempre fui para viver por nós dois Foi quando a solidão chegou e entrou sem direção Eu acordei e resolvi deixar para depois Repara que quando ele chega nesses picos aqui ele chega a cortar 7 dB, né? O que é bem forte, né? Para o compressor Mas como tem aqui um pico muito alto é interessante para você nivelar melhor essas tracks E agora com ganho eu vou ouvir a voz antes e depois e vou nivelar para poder manter o ganho original da track Deixei de ser quem sempre fui para viver por nós dois Deixei de ser quem sempre fui para viver por nós dois Beleza, feito isso eu vou renderizar e vou mostrar para você aqui no gráfico como ficou diferente como ele atenuou bastante os picos mas ele não atenua de uma forma agressiva Por isso que o pessoal diz que ele é um compressor bem musical Ele atenua de uma forma sutil, suave fazendo com que o som soe bem natural bem musical Olha só que bacana Com a voz renderizada a gente consegue ver aqui claramente um antes e um depois Ele ainda tem alguns picos Mas olha o quanto ele reduziu Olha a diferença da voz inicial para a voz nessa parte aqui e olha agora como tudo está bem mais nivelado Vamos ouvir um antes e um depois Eu vou tocar a voz sem o compressor e vou colocar a voz com o compressor Deixei de ser quem sempre fui para viver por nós dois Foi quando a solidão chegou Beleza? Olha agora Viu como essa parte aqui ficou bem menos agressiva? É isso que o compressor faz Ele deixa o som mais uniforme E o LA 2A Ele é excelente para voz para violão para elementos mais rítmicos principalmente coisas um pouco mais musicais mais lentas Para bateria ele já não serve tanto Mas para instrumentos de harmonia e vozes ele funciona muito bem Vamos ver aqui o violão Vou pegar aqui alguma parte que tenha picos na viola para a gente poder escutar Olha só Aqui você tem uma variação Tem uma variação de força na pegada em alguns momentos e é interessante a gente usar o LA-LA para testar aqui Vou fazer o mesmo procedimento Aumenta um pouco o ganho para poder manter o nível de volume e agora eu vou renderizar para você ver a diferença do antes e do depois aqui no visual Você vai ver que o som vai ficar um pouco mais uniforme o gráfico aqui da track vai ficar um pouco mais uniforme E você pode trabalhar Eu gosto de trabalhar violão reduzindo 3 dBs Uma redução bem sutil Já na voz eu gosto de comprimir um pouco mais No contrabaixo também Olha só como ficou bem mais nivelado a track de cima em relação a track de baixo Isso é bem legal Dá para você ver bem por esse pico aqui Olha só como era aqui e como ficou aqui bem mais nivelado com o restante Isso é muito interessante E aqui também nas partes mais baixas da track você repara que ele deu uma aumentadinha de leve Isso é muito legal para você usar no violão para o violão não morrer o som Olha só como é que ficou um antes e um depois Agora em cima Reparou como o compressor sustentou muito mais a nota do violão do que antes da compressão Isso é bem legal para você utilizar também em violão Dá para utilizar em contrabaixo Dá para utilizar em guitarra É um compressor muito interessante para você fazer compressões sutis e deixar o som rolando muito mais uniforme Espero que isso possa ter ajudado você a aprender a comprimir mesmo que de uma forma bem simples para você começar e claro mais na frente você tentar outros compressores de outros formatos de outros estilos de compressão como a compressão FET a compressão VCA e muito mais Mas a aula de hoje é sobre compressor Opto sobre o LA2A Espero que você tenha curtido mas eu quero saber a sua opinião E aí o que você achou? Aprendeu a utilizar o compressor Opto? Espero que com isso você possa melhorar as suas produções que você possa desenvolver muito mais e aplicar isso para poder você ter um som bem mais linear um som bem mais musical e agradável de se escutar Com isso é o pontapé inicial para você começar a comprimir Quero saber aqui a sua opinião nos comentários Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro Tem acesso a vários benefícios exclusivos e você também pode colaborar com o canal através do Pix que está na descrição ou pelo botão Valeu Demais que está aqui embaixo no vídeo Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais estão todas aqui na descrição também Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!